A Adriana tem só 21 anos, está cursando engenharia civil, mas além de desenvolver projetos e assinar plantas, ela tem outro objetivo, fazer sucesso como empresária. E se para virar engenheira ainda faltam alguns anos, para ser bem sucedida nos negócios, não falta mais nada. Ela é dona de uma tapiocaria no centro de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Começou como funcionária, trabalhou duro e aproveitou a oportunidade quando ela apareceu. Eu fui funcionária aqui desde a abertura da loja e com o passar do tempo as antigas proprietárias decidiram finalizar, eles iam vender a loja e como eu já estava aqui, já conhecia bem o mercado da tapiocaria, o mercado tapioca, desse ramo alimentício. Eu e minha família decidimos assumir a responsabilidade, tentar. A aposta virou realidade. Em pouco tempo, a Adriana inovou muito, ampliou consideravelmente os sabores das tapiocas e ainda passou a produzir panquecas, omeletes e sucos funcionais. A gente teve que inovar muito, cardápio, propaganda principalmente, porque você tem que sair do seu acômodo e ir atrás, procurar clientes, ir atrás, levar até eles o produto para eles provarem, foi o que a gente fez muitas vezes. Então, eu acredito que a gente, na verdade, tem que inovar o tempo todo. Hoje, são mais de 30 sabores de tapiocas, entre doces e salgadas, e uma grande variedade de panquecas e sucos. Resultado de pesquisa, muita criatividade e, principalmente, saber levar em conta a opinião dos clientes. Você ouvir o cliente, em primeiro lugar, você consegue descobrir o que seria bom, o que você precisa, para que aquele cliente, talvez, que seja um, mas que seja aquele cliente, venha até você. Então, você ouvir o cliente, na verdade, é tudo o que você precisa. É assim, porque, na verdade, acredito que o cliente faz o mercado. O esforço pelo bom atendimento também tem trazido resultados, assim como a atenção em manter um ambiente agradável e aconchegante. Além da grande variedade de delícias e do atendimento personalizado, a casa ainda oferece uma sala especial para o descanso. O cliente se delicia lá embaixo e vem aqui em cima para relaxar em uma das cadeiras, no divã ou no balanço. Bom, as expectativas são as maiores possíveis. A gente, na verdade, criou a empresa com o intuito de ser franquia. Então, esperamos, realmente, temos esse foco aí, que futuramente conseguimos abrir novas lojas e, acima de tudo, ter sucesso no mercado, para que a gente não saia dele. Tchau, 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 tchau.